tudo a ver, porque o Theo Hernandes, ele indo para o bairro de Munique, ele abre uma lacuna onde? No Milan e o Milan quer um jogador agudo, embora não seja nem característico do futebol italiano e vê no Ayrton Lucas um nome potencial o Flamengo vai querer se reforçar na janela isso foi uma informação que foi dada aí pela imprensa não foi minha, que o Flamengo ainda não está satisfeito com o elenco que montou Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação, vamos para mais um vídeo mais um corte aqui do canal, vamos acompanhar aqui algumas informações sobre o Flamengo o Flamengo que nessa próxima janela de transferência pode perder alguns jogadores, mas também pode fazer algumas contratações, vamos acompanhar aí, pilhado, trazendo algumas informações e também temos nosso amigo paparazzo e o Júlio Miguel Neto trazendo informações também, link abaixo na descrição dos canais como o Crédio antes do vídeo, nação, se possível já deixa seu like você que não é inscrito, inscreva-se no canal ativa o sino, dá notificações para todos tamo junto, vamos ao vídeo com isso, o Bayern já procura um substituto e mesmo que ele fique no elenco o Bayern vai ao mercado contratar um lateral esquerdo ele atua com um ala e meio esquerda também no Milan, a gente está falando do Théo Hernandes 26 anos, francês bom jogador, excelente jogador está entrando na na mira do Bayern de Munique Julião, o que tem a ver com isso? tudo a ver, porque o Théo Hernandes ele indo para o Bayern de Munique ele abre uma lacuna onde? no Milan e o Milan, que é um jogador agudo embora não seja nem característico do futebol italiano e vê no Ayrton Lucas um nome potencial lógico que eles vão procurar mas o Ayrton Lucas ele não fez ainda uma proposta oficial para o Flamengo mas o Ayrton com passagem para a seleção brasileira quase disputou a Copa América o Dorival preferiu levar o Guilherme Arana será procurado o Flamengo pelo Ayrton Lucas repito o Théo Hernandes está saindo do Milan é o Milan o Milan o Milan tem interesse em Ayrton Lucas ele está saindo, o Théo Hernandes francês de 26 anos para o Bayern de Munique informação com essa saída o Milan vai procurar um lateral e o Ayrton Lucas está na lista e uma curiosidade sobre isso, Gabriel o Théo Hernandes e o Lucas Hernandes são irmãos todos canhotos e lateral esquerdo ambos jogaram no Atlético de Madrid e o mesmo empresário dos dois foi empresário, sabe de quem? do Felipe Luiz ex-jogador do Flamengo e ex-companheiro de Ayrton Lucas o empresário do Théo Hernandes e do Lucas Hernandes também foi empresário do Felipe na época do Atlético de Madrid enfim, o Milan quer e tem interesse no Ayrton Lucas é a informação que o Flamengo vai ter que rebolar nesse mercado mas o Flamengo está sendo pego de surpresa e vou te falar mais, Gabriel o Flamengo pode ter que ir no mercado procurar dois zagueiros porque o Léo Pereira também ele sempre é procurado no mercado da bola na janela do meio do ano o Flamengo tem que tomar cuidado porque o desmanche pode ser grande já perdeu o Fabrício para o West Ham o Ayrton pode sim sair e o Léo Pereira vai receber a proposta então o Flamengo tem que tomar cuidado porque o desmanche vai ser bacana quando saiu na imprensa brasileira que o Michael deveria deixar o Awilau e agora está confirmado a diretoria do Flamengo eu vi essa notícia eu falei com pessoas de dentro do Flamengo a diretoria do Flamengo abre contato com o Maluf empresário do Michael para o retorno do Michael ao Flamengo essa é a notícia do Flamengo hoje essa é a notícia que a torcida do Flamengo está ficando eufórica nesse momento porque explicando toda a situação detalhadamente para vocês o Michael hoje está numa excelente fase no Awilau é bom deixar claro ele está numa excelente fase é titular tem muita moral com Jorge Jesus mas o Awilau ele vai precisar liberar jogadores estrangeiros por quê? porque ele vai fazer mega negociações novamente o que eu digo mega negociações? jogadores de nível europeu jogadores como o Neymar que está voltando e quem joga inclusive bem na área do campo onde joga o Neymar o Michael o Neymar provavelmente jogaria ali pela esquerda o Michael joga ali pela esquerda o Michael ele é visto apesar de ser um jogador muito importante hoje no Awilau como um jogador negociável não é aqueles medalhões não é aqueles figurões é que o Michael provavelmente não vai ficar no Awilau o Michael provavelmente vai ser negociado e aí com base nessa informação a diretoria do Flamengo já entrou em contato com o Maluf que é o empresário do Michael o Flamengo tem um interesse num retorno do Michael para assumir ali uma posição é um reforço que o Tite já provou de acordo com a fonte com a qual eu falei o Tite também está interessado no Michael então isso eu digo aqui tá de acordo com uma pessoa que eu conversei que é forte no Flamengo e que me falou há uma confiança grande de que o Michael vai voltar há uma confiança grande de que o Michael vai ser o jogador vai ser jogador do Flamengo novamente então é um jogador que já tem identificação com a torcida é um jogador que o Tite deseja que isso também é informação o Flamengo não abre negociações com jogadores que o Tite não aprova e uma coisa importante é um jogador que vai dar ainda mais intensidade para esse time do Flamengo o Michael ele é um cara intenso o Michael é um cara raçudo o Michael tem sangue nos olhos coisa que esse Flamengo muitas vezes não vem tendo e uma coisa que é importante a gente deixar claro há um interesse do futebol turco no Bruno Henrique essa informação não é minha essa informação foi dada pela imprensa agora tá tem um time da Turquia com um nome bem complicado que quer o Bruno Henrique foi inclusive uma indicação do Alex o Alex ídolo do Palmeiras ídolo do Cruzeiro ídolo eterno do Fenerbahçe tem até estátua lá no Fenerbahçe da Turquia um dos nomes indicados pelo Alex pelo Alex lá pro futebol turco foi o Bruno Henrique e aí eu digo pra vocês o Bruno Henrique renovou com o Flamengo por três anos se o Flamengo conseguir vender bem o Bruno Henrique com 33 anos meu amigo vai ser uma jogada de mestre porque eu já dizia eu sou fã do Bruno Henrique eu acho o Bruno Henrique o melhor jogador dessa geração 2019 eu achei o melhor do Flamengo acho o mais importante mas ele hoje tem 33 anos ele não é mais o mesmo Bruno Henrique não é isso é visível dentro de campo se o Flamengo conseguir negociar uma venda do Bruno Henrique com 33 anos e ainda se livrar de pagar um salário de um milhão e meio de reais por mês pra um jogador de 33 anos eu achei equivocada a renovação do Bruno Henrique 33 anos renovar por mais três anos vai até 36 anos ganhando quase dois milhões de salário eu não concordei e se o Flamengo conseguir negociar o Bruno Henrique com 33 anos uma venda botando caixa no clube pra mim vai ser uma negociação excelente até porque vai livrar o Flamengo de pagar um altíssimo salário pro Bruno Henrique porque pra mim a negociação foi errada pra mim o Flamengo fechou mal com o Bruno Henrique e aí o Flamengo não vai precisar pagar quase dois milhões de reais de salário pra um jogador que já não joga mais o mesmo futebol que jogava antes e que vai com esse salário até 36 anos o Flamengo vai querer se reforçar na janela isso foi uma informação que foi dada aí pela imprensa não foi minha que o Flamengo ainda não está satisfeito com o elenco que montou é até um absurdo você ter um elenco milionário do jeito que é esse Flamengo e ainda não está satisfeito mas o Flamengo vai querer se reforçar ainda nessa janela o Flamengo vai gastar dinheiro ainda nessa janela e lembrando que o Flamengo deve perder alguns jogadores aí na ação algumas informações sobre contratações como a de Michael realmente se fechar com o Michael será uma grande contratação jogador totalmente identificado com o Flamengo com a torcida do Flamengo muito melhor que Luiz Araújo que ainda não mostrou para que veio para que veio infelizmente na equipe do Mengão sobre Bruno Henrique agora pela manhã eu tive a informação no próprio canal do Paparazzo que Alex que é o ex-jogador do Palmeiras que é o técnico do time que disseram que está interessado em Bruno Henrique informou que isso é mentira que não tem nenhuma negociação nenhuma conversa com ninguém de Bruno Henrique nem do Flamengo nem procurador de Bruno Henrique não tem nada isso aí foi fake news vamos falar a palavra certa e sobre as possíveis saídas do Flamengo eu acho que eu não liberaria não Léo Pereira se tiver alguma algum interesse de algum time na Europa eu acho que eu seguraria Léo Pereira no Flamengo porque a gente já perdeu o Fabício Bruno e pode perder Davi Luiz Davi Luiz dizem que tem algumas propostas aí então a gente vai ficar meio ali só com dois zagueiros e a gente não sabe se vai ter uma nova contratação de zagueiros a gente está jogando com o lateral direito só até o momento porque o Wesley pelo amor de Deus vamos ser sinceros hoje nós só temos o Uruguaio lá de lateral direito no Flamengo e a diretoria nada não se move para nada estamos precisando sim de alguns jogadores como um meia para substituir a Rascaeta fala-se muito em Oscar só que a gente não sabe a verdade sobre Oscar se realmente vem se não vem como é que está Oscar fisicamente ainda aguenta o futebol brasileiro ainda aguenta esse ritmo do futebol brasileiro será que ele vai se adaptar muito bem aqui ao futebol brasileiro sei não eu acho que o Flamengo deveria olhar outros mapas também como futebol sul-americano futebol argentino uruguaio futebol da Colômbia e ver se acha algum bom jogador mais jovem ali acostumado com o nosso futebol sul-americano nação deixe seu comentário abaixo aí é muito importante aqui para o nosso canal você gostou dessa possível contratação de Michael a volta de Michael para o Mengão queridão deixe seu comentário é muito importante muito obrigado você que chegou até aqui muito obrigado pela moral tamo junto saudações rubro-negras isso aqui é sempre Flamengo até a próxima Música 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 Amém.